Olá, violinista! Vamos a mais uma dica rápida? Então, hoje, esse vídeo é pra você que quer praticar violino depois das 10, chega em casa só às 10 horas da noite ou acorda às 6 horas da manhã só que tem um pouco de medo, receio de incomodar o vizinho então a gente tem um acessório que a gente coloca no violino e que corta bastante o som o nome desse acessório é Surdina esse acessório, ele tem de diferentes tipos a gente tem o de metal, a gente tem esse de borracha que é o que eu utilizo, tá bom? então, eu vou mostrar pra você como que encaixa esse de borracha então você vai encaixar, tá bom? ele tem o desenho de 4, ele tem 4 espaços aqui e ele tem uma inclinação pra baixo essa inclinação mais pra baixo, você vai colocar na corda M dessa forma, o cabalete e a gente tem a inclinação dele vindo exatamente aqui então você vai encaixar ele dessa forma apertei aqui no cabalete e ele vai ficar o de borracha, ele fica nessa forma e o de metal, ele ainda fica um pouco em cima ele não afunda tudo eu vou tocar pra você ter um pouco de noção do som eu vou tocar sempre isso que eu coloquei bastante força pra você ver como que ele consegue cortar bastante o som o de metal, ele ainda consegue tirar um pouquinho ainda mais do volume, tá bom? eu espero que vocês tenham gostado do vídeo curte aqui se você gostou e comenta aqui embaixo se você já usou um abafador se ele te ajuda, qual o tipo que você tem tá bom? comenta aqui, compartilha com a gente a sua experiência até a próxima olha o peime longo aqui cara, esse peime longo tá passando aqui toda vez tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom?